Pessoal, gigante a manifestação, viu? Estamos ao final aqui em Belo Horizonte. Mas foi muita gente. É difícil até dizer o número, mas passou de 100 mil pessoas com toda certeza. É o povo mineiro protestando contra Bolsonaro. E não foi só Belo Horizonte. Vocês viram que pelo país afora foram mais de 500 municípios que tiveram atos contra o Bolsonaro. E o tom do protesto é esse. É o pessoal da medicina, do serviço de saúde, da educação. Esses protestando, inclusive, contra a reforma administrativa que vai privatizar ou querem privatizar o serviço público brasileiro. Mas é também o pessoal dos Correios que está com a gente contra a privatização. Os eletricitários. É muito bonita a mensagem que está sendo dada em Belo Horizonte. Então, quero mandar um abraço para vocês, dizer para continuar na luta. Nós não vamos sair das ruas. Agora é até sair o Bolsonaro. Esse é o dever que nós temos com o Brasil. Manter nas ruas, evitar retrocessos, voltar o Brasil a crescer, diminuir renda. Nós não podemos permitir que a fome volte no Brasil como está acontecendo. O povo comendo mingau, milhões de desempregados, 500 mil mortos, fora Bolsonaro. Ninguém aguenta mais. Viva o povo brasileiro. Sempre na luta.